Vamos começar nosso programa de hoje com essa linda mulher que tá aqui do meu lado, que é a Gabi Zanatta. Ela é personal stylist. Tudo bom, Gabi? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Deixa eu ficar desse outro lado aqui, porque é o seguinte, ó, a Gabi vai falar pra gente como é que a gente faz pra ter muitas combinações com pouca roupa. É isso mesmo que eu tô te falando. É isso? Dá, Gabi? Não precisa ter um guarda-roupa super cheio, então? Não, não precisa. Ter roupas coringas, você consegue montar vários looks. Ó, ela já separou algumas aqui pra gente, tá? E eu vou te mostrar. Aqui tem uma blusinha básica, pretinha. Super básica. Né? Depois vem... Uma calça reta, jeans. Tá, jeans também não pode faltar. Um vestidinho preto básico. Esse é o pretinho básico, né? Esse é o pretinho básico. Tem jeito. Uma camisa. Tá. Essa aqui é um pouco mais longa. Um blazer. E um blazer preto. Um blazer preto. Super bonito, bem estruturado. Gente, presta atenção, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco peças, né, Gabi? Isso. Cinco peças. Daí você fala, tá bom, Miriam, mas daí eu vou usar a blusinha com a calça jeans, daí eu vou usar a camisa com a calça jeans. Não, pera, gente. Dá pra fazer um monte de combinação, não é, Gabi? Dá. Eu fiz mais de 15 combinações, só que hoje eu vou mostrar só 10. Olha aí. Vale muito a criatividade na hora de se vestir, você acha? Muito. Muito o estilo da pessoa também. Dá pra gente colocar, mudar os acessórios e fazer várias combinações. Agora, quem vai viajar, né, tem que levar uma malinha pequenininha, né? Olha que legal. Levar cinco peças pra fazer 10 looks. Muito bem, né, você fica aí montando, porque eu quando vou viajar é um terror. Eu vou montando, né, os looks assim em cima da cama. Esse eu vou usar na segunda, esse eu vou usar na terça. A gente não para pra pensar que a gente pode usar a calça da segunda com a blusa da terça e assim vai, né? Isso é verdade. Muito bem, então a gente vai provar agora pra você que a Gabi fez as combinações. Vamos colocar no ar a primeira foto pra você me falar, Gabi, o que que você pensou. Aí você colocou o vestidinho pretinho. Isso, aí eu coloquei o vestidinho pretinho, ele é sem manga, ele tem uma manguinha curta. Eu joguei o blazer e pra dar uma cinturada eu coloquei o cinto, o acessório e eu coloquei um escarpão. Tá vendo? Tá. E ficou legal. E se você quisesse colocar, por exemplo, ele soltinho, sem o cinto e um tênisinho, eu poderia também? Poderia. Eu fiz também essa proposta. É mesmo? É. Então vamos ver, pode colocar mais fotos aí que a gente chega lá. Ah, que linda. Esse daí, na verdade, a parte de baixo é a basiquinha, é a blusa, a parte de baixo eu fiz ela como saia. Coloquei o blazer sem nada por baixo e coloquei o cinto também, tá vendo? Ficou com um decote profundo, bem sexy. E coloquei o escarpão também, olha que lindo, que ficou, alongou as pernas e deu esse decote que ficou lindo pra um jantar, é a noite, né? Uma balada. Ou seja, volta pra mim que eu vou te mostrar o que ela fez de saia. Essa blusinha, Gabi? Essa blusinha eu fiz de saia. Caramba! Ó, é só. Aí fica aqui, certo? Coloca as alcinhas pra dentro, hein, Gabi? Ou pode amarrar atrás, a alcinha amarrar atrás pra ela ficar mais firme. Ai, que legal! Porque ele é um tecido, ele é um cirrê meio corino, então ele estica bastante, então dá pra usar como saia tranquilo. Viu, neném? Então, quer dizer, você tá aí no teu trabalho, você tá usando como blusinha, certo? Você tem um blazer ali jogado na sua cadeira, né? Aí o que você faz? Põe a blusinha pra baixo, põe o blazer por cima e já fica mais uma combinação. Exatamente. Gente, mas eu nunca ia pensar nisso. Eu tenho um vestido assim, sabia, Gabi? É que ele é... Aqui ele é chanfradinho, aqui assim, né? Tomara que caia e soltinho. E às vezes eu abaixo ele e uso ele de saia. É, fica lindo. Fica legal também, é uma boa dica, dica da mira. Tem mais, gente? Vamos dar uma olhada aí, ó. Esse daí é o vestido, aí eu tirei o blazer, né? Certo. Deixei o cinto pra cinturar bastante e coloquei uma bota. Olha que lindo que ficou. Ou seja, você usou esse vestido com blazer, você usou ele sem blazer e escarpão e agora você usou ele com a bota. Com a bota. Olha que lindo pro rodeio agora. Show. Então quer dizer que a roupa pode mudar, ela pode ter uma nova cara também por conta dos acessórios. Muito. Olha, com a bota e o escarpão, ele deu muita diferença. O escarpão ficou mais pra um social, agora ficou mais uma balada, pra um rodeio. Exatamente. E o que importa, gente, é o que a gente sempre fala aqui, né? A gente dá dicas pra vocês aí de casa, mas todas as produtoras de moda que vêm no programa, elas falam a mesma coisa, Gabi, que hoje em dia não existe o que não pode, o que pode, né? Existe sim o se sentir bem. Você concorda com isso? Totalmente. Às vezes o que tá usando na moda não é o que a pessoa se sente bem, né? Ombreira, que nem eu tô usando agora, não é todo mundo que pode usar e não é todo mundo que se sente bem. Certo. Então eu acho que todo mundo tem que colocar o que se sente bem em primeiro lugar, né? Mesmo porque, gente, você coloca uma roupa que você não gosta, você não sustenta ela, né? A sua personalidade não sustenta. E você não fica bem no ambiente, né? Não, você fica meio tipo, ai meu Deus, você só fica pensando na ombreira. E só fica pensando na hora de ir embora, né? Ai, que hora que eu vou embora, que hora que eu vou embora. Quando você sai tão linda, tão bonita, você fala, ai, eu quero ficar aqui nessa pra todo mundo. Eu quero mostrar, né? Mais fotos, vamos dar uma olhada. Gente, ó, a gente tá mostrando várias combinações com poucas peças de roupa, hein? Presta atenção, ó lá. Ó lá, agora eu coloquei a blusinha com a calça reta, o blazer por cima e eu coloquei um sapatinho baixo pra usar durante o dia. Uma graça, adorei esse look. É a mesma blusinha que você usou como saia. Isso. Gente, eu nunca ia falar isso. Nunca, nunca, nunca. É a mesma proposta, mas aí agora eu coloquei a parte de cima. E é bom que você montou esse look também, Gabi, porque eu já peguei aqui, olha, o sapatinho que você tá usando, né? E tá muito em alta agora, né? Muito em alta. E você, a gente tem que pensar duas vezes quando a gente usa uma estampa assim, né? Pra combinar certinho com o look. Você tem alguma dica? É assim, você pode usar cores, você pode usar até três tipos de cores no mesmo look. Agora estampa. É. Estampa é um pouco difícil usar, né? A pessoa tem que ser bem criativa pra acabar... Porque ali você usou cores mais neutras, né? Isso, eu usou um preto com jeans, né? Que você pode jogar qualquer tipo de estampa. Eu gosto muito de usar um poá com uma onça. Olha. Então, isso é muito também do estilo da pessoa. A pessoa que é mais criativa, ela pode usar uma onça com um poá. Tá. Se não, põe um zinho mais baixo. Que nem você falou, tem gente que não se sente bem. A onça tá muito em alta agora, o animal print tá muito em alta. Então, pra você não errar um preto, um jeans, um branco... Que é a combinação que você fez, né? É, ela é excelente. Muito bem. Tem mais uma foto, vamos dar uma olhada. Olha lá. A blusinha de novo. Que eu coloquei ela agora com a saia de novo. Com a saia de novo. Coloquei uma camisa por dentro, o blazer e agora eu joguei um... Poderia jogar também a de onça aí, tá? Poderia, né? É, mas aí eu preferi colocar o branco e preto pra ficar todo o look branco e preto. Mas poderia colocar o de onça aí, porque iria quebrar um pouco desse branco e preto. Eu gostei desse look porque ele, por exemplo, a mesma coisa que eu falo, né? Que as pessoas não tem tempo de passar em casa, às vezes trocar de roupa pra sair, né? Isso. Então, vamos supor que você leve essa blusinha aí, que é coringa, na sua bolsa. Você tá trabalhando com uma calça social. Depois você vai pra balada, você tira e pode trocar por ela, né? Pode. Poderia colocar até uma bota aí também, né? Você poderia deixar um sapato de salto e uma parte de baixo ou até a blusinha no seu carro que você poderia sair tranquilo. Puxa, gostei, viu? Puxa, gostei mesmo. Legal, gente. Então é isso, ó. Vai separando no seu guarda-roupa aí as cinco peças que você acha coringa. Inclusive, você pode participar do programa. Faz o seguinte, vai no seu guarda-roupa agora, tira foto de alguma blusa, de alguma calça que você quer começar a usar e você fala, não, não sei como usar, não sei como usar. Aproveita que a Gabi tá aqui, que a gente aproveita pra tirar essas dúvidas. Combinado? O WhatsApp tá aqui embaixo, você pode participar do programa o tempo todo, tá bom?